Música Que a região noroeste do estado é quente, isso nós já sabemos. Paranavaí chega na casa aí dos 39, 40 graus e esta primeira semana de 2024 tem sido de muito sofrimento para os paranavaíenses. Altas temperaturas e a nossa equipe veio para as ruas porque nós queremos saber o que os paranavaíenses estão fazendo para aguentar esse calorão todo, você vai conferir agora. Roda lá! Vou começar com você, o que você tem feito para se sobressair esse calorão todo aí? Cara, evitar ficar o mínimo possível na rua, se hidratar bastante, se possível ar-condicionado, um tererézinho ajuda bastante também. Agora a esposa vem para o centro, vem comprar, mas se a loja não tiver ar-condicionado, aí fica difícil, né? Super difícil, né? A gente vai procurar ir no lugar que está mais fresco, a gente está com criança também e depois vai, rola um sorvetinho que é para ajudar, né? No calor aí. Seu Jorge, movimento, como é que está? Calorão, o pessoal tem vindo beber uma aguinha de cana, uma aguinha de coco gelada, como é que está? Rodrigo, eu vou dizer para você consideravelmente, está melhorando a cada dia. O calor favorece bastante, a aguinha de coco nós temos à vontade, a garapinha geladinha com limãozinho, ou qualquer outro sabor tradicional aqui da nossa região, está maravilhoso. E esse calor, logicamente, tudo favorece, mas está quente, não está? É quente e quanto mais quente, melhor para vocês, né? Olha, para nós que trabalhamos no ramo de sucos, frutas, tudo isso favorece, né? Sorvete, tudo isso favorece. O calor tem esse benefício para nós. Bom, e eu vou aproveitar que eu estou aqui na garapeira do estádio do seu Jorge e lógico que eu vou encerrar essa matéria nesse tempo quente que está fazendo aqui, quase 40 graus aqui em Paranavaí e eu vou encerrar tomando aquela garapinha, né? E eu também entro para essa estatística dessas pessoas que quando está muito quente vem na garapinha do seu Jorge para tomar aquela garapa esperta. Um abraço e, ó, não esqueçam, muito calor é bom você se hidratar para não ter problema de saúde. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho